Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 33ª Semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra no capítulo 5, lá de Apocalipse, que diz assim Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora e estava lacrado com sete selos. Vi então o anjo forte que proclamava em voz alta. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos quatro seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como quem molado. O cordeiro tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham arpas e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um cântico novo. Amados irmãos e irmãs, que coisa linda este texto. Veja, tem-se um livro com sete selos, o número sete, que é mostrar a plenitude. Ninguém poderia abrir, mas aqui, de repente, um ancião fala. O cordeiro pode, porque ele foi vencedor. Vou te explicar porque isso é tão importante. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam passando por uma grande perseguição. Muitos eram mortos, condenados, açoitados. E passa-se uma grande pergunta na cabeça. Será que o cordeiro, de fato, será que Jesus foi vencedor? Porque nós que somos seguidores dele só estamos sofrendo. Como é que a gente pode crer que aquele homem foi vencedor, se a gente só sofre, 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 sofre? E aí, o texto de Apocalipse vem trazer esperança para aquele povo. Porque eles agora começam a perceber. Eita, se o cordeiro foi vencedor, não tem para que termos medo. Se o cordeiro é vencedor, não tem para que nós ficarmos amedrontados. Se o cordeiro é vencedor, não tem, amados irmãos e irmãs, para que nós ficarmos encurvados? Porque ele pode fazer tudo isso. Ele tem todo o poder, honra e glória e majestade. Por isso que a gente precisa olhar para esse texto e ter essa compreensão. Ele fez tudo isso. Aí eu quero também trabalhar com vocês o versículo 9. Porque fostes imolado e com teu sangue adquiriste-se para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue de Jesus, ele agora levou para a volta de Deus todas as pessoas, inclusive eu, inclusive você, que fomos batizados. No batismo, nós experimentamos a ressurreição de Jesus. Ainda no versículo 10. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes. Porque um reino de sacerdotes, sacerdote é aquele que oferta a vida. Pela entrega de Jesus, a entrega perfeita, a oferta perfeita, ele faz de mim e de você também sacerdotes para ofertar a vida para o Senhor. Por isso, olhando essa realidade, hoje é dia de agradecer a Deus. Que bom, que bom, que bom, que bom. O Cordeiro venceu. Ele é vitorioso. Independentemente das realidades da nossa vida, não é momento de tristeza. Porque o Cordeiro já é vencedor. Que Deus te abençoe. Amado irmão, amada irmã, eu te aguardo já já às sete horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta quinta-feira. Até lá.